Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta! Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Eu tô cheio disso! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados? Eu quero me separar! Se quer se separar, por mim tá tudo bem! Se te sentes morrer, ficando com ele! Se ele te tranquiliza! Se ele te dá, o que não te dê! Se te respira, mais que eu! Se te considera, mais que eu! Se te carinha, mais que eu! Não, Deus, que fica com ele! Com ele! Sou ele! Oh! Se te carinha, fica com ele! Se te dá amor, fica com ele! Se te respeita, fica com ele! Se te carinha, fica com ele! Se te carinha, fica com ele! Se te carinha, fica com ele! Kani pelu kala niwe Masimi Kwa pela kuka laniena Kini roka leke Kwa pela kuro laniena Kini roka leke Kwa pela kuka laniena Kini roka leke Kwa pela kuro laniena Kini roka leke Kwa pela kuka laniena Kini roka leke Kwa pela kuro laniena Kini roka leke Kwa pela kuka laniena Kini roka leke Kwa pela kuro laniena Kini roka leke 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 Por exemplo, vamos pegar a ideia do G12 O G12 é entendido como humano Se pensam que vão me levar Se pensam que vão me levar Se pensam que vão me deixar Se pensam que vão me deixar O meu mar está a ver construir Meu casamento